A partir do dia 18 de março de 2024 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Capelinha, no estado de Minas Gerais, que tem como objetivo a contratação de 428 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, avaliação de títulos e prova prática, as quais têm aplicação prevista para acontecer a partir de 5 de maio de 2024.